Olha, o guia faz do atletismo para pessoa com deficiência visual um esporte em equipe. É claro que para mim ser a melhor do mundo, eu tenho que ter o guia melhor do mundo para a gente conseguir isso junto. Comecei com a Terezinha em 2010. Eu tento fazer uma melhor dentro e fora da pista. A minha relação com ela é bem de amizade. A minha amiga também me ajuda bastante, dá conselho. A gente tem uma relação de amizade fora das pistas, mas dentro das pistas a gente tenta ser o mais profissional possível. Atrito em toda relação que a próxima tem entre seres humanos. A gente tem administrado bem isso e tem funcionado. Prova disso são os resultados. Eu tenho que respeitar a aceleração dela, o ritmo dela. Eu acompanho para ser sincronizado, fazer os dois o mesmo movimento. Para quem está de lado ver que é uma pessoa só correndo. Fica bem bonito.